Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação e a gente está ao vivo mais uma vez nas nossas aulas da tarde diretamente dos estúdios da terceira série para todo o Piauí que está nos acompanhando, todo o Brasil que nos acompanha pelo YouTube e também pelo canal Seduc P3, certo? Galerinha que está ao vivo aí com a gente, acompanhando a gente das escolas, certo? Que estão pouco a pouco conectando. A galerinha também que está pelo YouTube, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, certo jovens? Muito boa tarde aqui para a galerinha do YouTube que já está aqui enchendo o chat de mensagens, né? Pantera está online mais uma vez. Erika Fernanda, boa tarde Erika, tudo bem? Senti sua falta ontem na aula lá do nosso pré-enem lá do grupo do WhatsApp, né? E aí? Ontem a gente falou de resistores, resistência elétrica. Gabriel André também está aqui na nossa aula. Ô minha linda, na próxima aula, nosso próximo encontro, eu vou rever esse conteúdo, tá? Trazer ele novamente para que a gente possa, para que a gente não tenha perdas, né? Para quem faltou o último encontro, quarta-feira, próxima quarta, a gente vai estar lá novamente, tá? Beleza? Ah, pois pronto. Pois vai conseguir com certeza acompanhar. Jovens que estão falando de Curral Novo, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Unidade Escolar São Francisco de Assis estão conectados com a gente novamente. Prazerzão estar aqui com vocês, tá? E a gente vai, de novo, trabalhar ainda com o campo magnético, certo? Professor, o que é que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos trabalhar com fontes de campo magnético, porém, não mais a fonte que é um condutor retilíneo. Nós vamos trabalhar com a fonte que é chamada de espira circular, tá? A gente vai dar continuidade, exatamente, Gabriel, a gente vai continuar trabalhando com o campo magnético e hoje o nosso foco é entender um pouco da espira circular, que é uma fonte de campo magnético e como se dá o formato dessa fonte e o que ela altera no formato do campo magnético, tá bom? Então a gente vai compreender um pouquinho mais sobre esse tema e dentro desse tema, o que é que nós vamos trabalhar, professor? Bom, a gente vai trabalhar nesse tema com esse objeto de conhecimento, que são fontes de campo magnético e espira circular, tá bom? E dentro desse objeto de conhecimento, a gente vai entender as fontes de campo magnético, o campo magnético e espira espira circular, as linhas de indução, os polos, olha só, os polos magnéticos de um espira e também a intensidade do vetor indução magnética, tá? Então a gente vai compreender todos esses tópicos na nossa aula de hoje, porque o nosso objetivo é caracterizar esse vetor campo magnético, esse vetor indução magnético no centro de uma espira circular, tá? Quando eu tenho corrente elétrica percorrendo essa espira. Além disso, jovens, a gente vai conhecer a regra da mão direita, associando ela ao ponteiro dos relógios. Então a gente vai associar o movimento horário e o movimento anti-horário, para determinar a natureza norte e sul dos polos de uma espira, certo? Então, uma espira, a gente vai conseguir observar que ela tem uma natureza de norte ou sul, sendo a frente ou a parte de trás dessa espira circular, tá? Então a gente vai dividir ela em duas partes, a parte da frente e a parte de trás, tá? E a gente vai observar qual parte vai ter polaridade norte, qual parte vai ter polaridade sul. Isso vai depender do sentido, da direção do campo magnético. E também vamos resolver algumas questões hoje. A gente tem duas aulas, então a gente vai conseguir responder aí vários exercícios envolvendo esse tema. E para dar continuidade a esse tema, sábado agora, dia 3 de setembro, a gente vai ter sábado letivo, referente à quinta-feira. Então, na aula de quinta-feira, a gente vai conseguir analisar com calma também mais um pouco sobre esse tema de espira circular e o campo magnético produzido por ela, tá bom? Show de bola? Galerinha de Curral Novo tá mandando um abraço, né? Boa tarde para vocês que já estão conectados aí com a gente. O polo de Curral Novo, número 1, né? Jacobina também, polo número 2, estão aqui com a gente, tá? Prazer estar aqui com todos vocês. E vamos continuar aqui, galerinha, nossa aula começando por meio das fontes de campo magnético. Fontes de campo magnético, tá bom? Fontes de campo magnético são essas três. Você pode ter uma fonte sendo um condutor retilinho, sendo um fio retilinho. Você pode ter uma fonte de campo magnético, sendo um espira circular, tá? Sendo um espira circular. E também você pode ter um solenóide como fonte de campo magnético. Isso a gente já viu, né? Um pouco desses três. A gente analisou um pouquinho deles, ok? E o primeiro, nós já tínhamos conversado sobre ele. A gente já falou sobre como eu posso determinar a intensidade dele, a direção e o seu sentido, certo? Então a gente pode identificar essas três características para esse condutor retilinho. A gente já conhece essas três, que a gente viu nas duas últimas semanas. Não é isso? Hoje nós vamos começar a trabalhar com a espira circular. O foco da nossa aula hoje é entender como é que se comporta o campo magnético nessa fonte de campo magnético. Que é semelhante a um anel, tá? De um material condutor de eletricidade, ou seja, por esse material eu vou ter a passagem de eletricidade, vou ter a passagem de corrente elétrica, que é o nome que nós chamamos, não é isso? E através dessa passagem de corrente elétrica, nós iremos produzir um campo magnético em volta desse anel, em volta dessa espira circular, ok? E por último fica o solenoide, também chamado de bobina, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Então essas três são as famosas fontes de campo magnético. Hoje, a nossa ênfase será a segunda, será essa do meio, que nós chamamos de espira circular, ok? Para começar, a gente precisa compreender como é que estão representadas as linhas de indução, as linhas de campo magnético. Como é que essas linhas, elas podem ser representadas, professor? Bom, o plano do campo magnético, ele vai continuar perpendicular à fonte de campo magnético. Como é que a gente dizia que era representada a direção do campo magnético? Lá no fio condutor, nós falávamos que a direção do campo magnético é perpendicular ao fio que passa a corrente elétrica. Acho que vocês já estão sonhando com isso, porque de tanto eu falar isso, acho que vocês já gravaram na mente de vocês. Então, o campo magnético, lá no fio condutor, ele vai ser perpendicular a esse fio. Sempre forma um ângulo de 90 graus. Né, galerinha? Porém, Yara, as linhas de indução, o campo magnético, na espira circular, continua com essas mesmas características? Sim. Vão continuar com a mesma característica. Então, sempre, sempre que a gente representar o campo magnético, as linhas de campo magnético, em uma espira circular, a gente vai representar essas linhas de campo magnético, sempre formando um ângulo de 90 graus em relação a essa espira circular. Então, você observa que a espira, ela se encontra representada verticalmente, como se você tivesse um anel que está em pé, de frente para você. O plano do campo magnético será um plano que corta esse anel na horizontal. Imagina esse plano cinza passando horizontalmente pelo anel. Esse plano, então, ele já está na horizontal. Por esse plano, eu tenho o campo magnético. Então, se a espira está na vertical e o campo está na horizontal, quer dizer que esses dois, eles são perpendiculares. entre eles existe um ângulozinho de 90 graus. Um ângulo reto, né? Então, eles são perpendiculares por conta disso. Porque entre o campo entre o campo e a espira, você vai ter um ângulo de 90 graus. Perfeito? na outra imagem, eu trouxe uma visão agora de cima dessa espira. Eu estou olhando a espira como se ela estivesse por cima. E aí, nessa imagem, eu tenho pós de ferro e malha de ferro representando essas linhas quando passa a corrente elétrica pela espira. Então, esse planozinho azul escuro, não sei se vocês estão vendo, esse planozinho indica que é o plano de atuação do campo magnético. A espira está sendo vista de cima. O plano está cortando a espira ao meio pela horizontal. E as linhas são circulares. Elas são linhas circulares que estão dando volta em torno dessa espira dos dois lados. Certo? Então, essas linhas podem ser linhas que entram pela espira circular, pelo centro da espira circular, sempre nesse movimento circular aqui. Certo? sempre nesse movimento circular. Então, o formato do campo magnético para a espira circular será esse, de círculos envolvendo cada braço desse anel. Imagina aí que as linhas estão envolvendo o lado esquerdo e o lado direito desse anel. E essas linhas vão realizar esse movimento circular em torno desses dois braços. Desse braço esquerdo e desse braço direito. Beleza? E não esqueça, elas são perpendiculares. Olha só, trouxe aqui essa informação novamente para você. Essas linhas de indução, elas sempre, sempre terão uma direção perpendicular, ou seja, forma aí um ângulo de 90 graus sempre perpendicular formando um ângulo de 90 graus e o sentido dessas linhas vai obedecer o que nós chamamos de regra da mão direita envolvente ou nós também chamamos de de regra do relógio. Beleza? Regra da mão direita envolvente ou regra do relógio. Professor, pode ser um quadrado o formato da espira? Pode sim. Pode sim. É possível a gente formar uma espira quadrada. Não tem problema não. Desde que eu tenha essa configuração, desde que seja alguma coisa fechada. Olha só. Eu tenho aqui o formato de uma espira quadrada. e aqui a minha corrente elétrica ela vai correr nesse circuito. Ela entra por esse polo e sai por esse outro. Certo, Érica? nos motores magnéticos nos motores mecânicos magnéticos normalmente essa espira tem um formato quadrado. A gente vai trabalhar isso mais na frente. Então normalmente elas vão ter realmente esse formato quadrado. Ok, Amanda? Ok, Érica? Então, jovens, não esquecer. Direção vai estar associada ao plano de atuação do campo magnético. O plano é sempre perpendicular. Ou seja, se a espira estiver na horizontal o campo está na vertical. Se a espira estiver na vertical o plano está na horizontal. Olha como está representado aqui. A espira está em pé. O anelzinho foi colocado em pé. O campo está Ele está em pé. em pé. Ele está Ele está O ângulo entre eles é de 90 graus. São sempre perpendiculares. Professor, e essa regra da mão direita? Essa regra da mão direita envolvente? O que ela vai indicar, professor? Ela vai indicar o sentido o sentido o sentido desse campo magnético. Professor, como é que a gente faz? Vou pedir para o meu amigo Nerison abrir aqui a câmera e dar um close aqui, Nerison. Faz esse favor aqui para o seu amigo. Aqui, jovem. Nessa imagem aqui. Vou pegar aqui. Não, com a câmera, jovem. Porque pega aqui a imagem e a minha mão. Pronto. Isso, jovem. Cara, você é 10. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, jovens? Eu vou trabalhar com o sentido do campo magnético a partir do sentido da corrente elétrica. Então, eu vou tentar determinar se esse campo magnético é um campo de entrada ou é um campo de saída. Certo? Eu posso representar dessas duas maneiras. se o campo magnético ele está entrando aqui na minha espira ou está saindo da espira. Como é que nós determinamos isso? Regra da mão direita envolvente ou regra do relógio. Nós vamos orientar o nosso polegar na mesma orientação da corrente elétrica como a gente já fazia lá no condutor retilíneo e os outros dedos da mão vão indicar esse campo magnético que passa pelo centro da espira. Então, se a minha corrente elétrica está se movendo nesse sentido horário, olha só, se a minha corrente elétrica está se movendo nesse sentido horário, o que vai acontecer naturalmente com os outros dedos da mão? para que o meu polegar esteja nesse sentido, os meus dedos devem envolver o fio da espira entrando pelo centro dela. Então, para a corrente elétrica estar se movendo no sentido horário, o campo deve ser de entrada. por isso que na imagem aqui, a linhazinha está representando entrando dentro dessa espira. Agora, se a corrente elétrica estiver no sentido anti-horário, olha o ponteirozinho do relógio aqui, se movendo no sentido anti-horário, qual é o movimento natural da minha mão? é pegar o fio por cima com as minhas, os meus dedos entrando pelo centro do anel e saindo da tela. Certo? Então, num sentido anti-horário da corrente, o campo magnético passa pelo centro saindo dessa espira. Então, num sentido horário, o campo entra pelo centro da espira. Num sentido anti-horário, o campo sai pelo centro da espira. Certo? Então, essa é a regrinha da mão direita que a gente vai utilizar. É bem parecida com a regra que a gente já utilizava no condutor retilíneo, né? Só que agora o campo, ele só é de entrada ou só é de saída. Ok? E quem está num sentido horário ou anti-horário é a corrente elétrica. Então, você tem que se ligar a esses detalhes. Beleza? Então, no sentido, olha só, num sentido horário para a corrente elétrica, o campo vai ser de quê, professor? O campo vai ser de entrada, represento pelo x, quando a corrente elétrica está no sentido horário, o campo é de entrada. Galerinha, quando a corrente agora está no sentido anti-horário, o campo é de saída. Representa por uma bolinha esse campo magnético. Tá bom? Show de bola! Vou te dar dois minutinhos para você realizar aqui essa anotação e aí eu volto depois desse time respondendo a pergunta do Gabriel. Dois minutos. tchau. 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 Vamos lá, jovens. Gabriel André perguntando o seguinte, ele percebeu que nessas linhas de indução elas podem estar no sentido horário e anti-horário. elas vão seguir esse padrão ou elas têm um único sentido? Jovem, essa questão do sentido que elas vão possuir, como eu disse para vocês, vai depender da orientação da corrente. Tá? Quando a corrente está no sentido horário, essa setinha que indica a corrente elétrica, ela está no sentido horário, a gente vai perceber que o campo é de entrada. Então, ele vai entrar pelo centro da espira e vai realizar esse movimento giratório no sentido horário. Tá? Beleza? agora, quando a corrente está se movendo no sentido anti-horário, o campo é de saída. Certo? Então, ele vai sair pelo centro e dar a volta também pelo braço da espira. Tá bom? por isso por isso que eu coloquei aqui o x na seta vermelha que representa o campo magnético saindo, perdão, entrando. O campo magnético com x representa entrada, né? E o campo magnético com pontinho representa saída. Ok? A gente já tinha até falado sobre esses símbolos nas aulas anteriores. O x representa a entrada do campo e a pontinha, o pontinho central aí, representa a saída do campo magnético. Então, esse sentido, se é anti-horário ou horário, vai depender da corrente elétrica. Então, você vai ter que treinar usando a regrinha da mão direita. Beleza? A questão de polos. Polos. quando eu crio um campo magnético, nós vamos criar esse campo nesse material e a partir do momento que eu crio esse campo magnético na espira, ela vai se comportar como um imã. Isso não é mais segredo para ninguém, né? A gente viu isso lá no fio condutor. O fio condutor se comporta como um imã quando por ele passa uma corrente elétrica. Aqui na espira circular do mesmo jeito. Certo? Galerinha, essa espira ela vai ter um lado dela que será norte e um lado dela que será sul. Ok? Eu quero aqui que você já lembre do seguinte, o polo norte sempre será o polo que está orientado para o sentido do campo magnético. É por isso que a bússola, lembra? Ela vai se orientar ao norte dela. O norte dela é a orientação. Perfeito? Então, aqui na espira não será diferente. Para onde o campo magnético está orientado será a orientação do polo norte da espira. O polo sul então será o outro lado que sobrou. Professor, e como é que eu vou saber quem é o polo norte e quem é o polo sul? Através da regrinha da mão direita novamente. Por quê? Porque através da regra da mão direita você vai orientar o teu campo magnético se ele é de entrada ou de saída e assim o teu polo norte vai seguir esse mesmo padrão que é ser a face frontal da espira ou a face traseira da espira perfeito? Então novamente a gente vai analisar essas duas imagens e vai tentar descobrir para onde é a orientação do campo magnético se é um campo de entrada ou se é um campo de saída vamos lá na imagenzinha da esquerda essa imagenzinha A nessa imagem jovem eu vou ter uma corrente elétrica no sentido anti horário não sei se ficou claro aí para vocês mas eu tenho setinhas desse jeito aqui que representam a corrente elétrica essas setinhas estão representadas desse jeito esse sentido que eu representei com essas setas são sentidos anti horário perfeito então você vai tentar representar o teu polegar usando a regrinha da mão direita nesse sentido anti horário nesse sentido anti horário então quando a tua corrente ela está representada no sentido anti horário o que que eu vou observar um campo é de saída ou campo ele é de entrada vamos lá de novo Nelson de novo jovem você abre a câmera bem aqui nessa imagem por favor só dando trabalho aqui nas aulas de física o que que eu não faço por mim entender né importante é vocês adquirirem esse conhecimento né então vamos lá jovens eu tenho aqui o meu polegar no sentido anti horário então no sentido anti horário olha a minha mão ela sai da tela né pantera muito bem galerinha já está compreendendo no sentido anti horário da corrente elétrica olha olha só campo é de saída então você representa esse campo ó com um circulozinho e uma bolinha no centro certo então se o campo é de saída galerinha o campo está assim ó apontando para fora quer dizer que aqui na frente vai ser norte e a parte de trás dessa espira tem que ser sul como assim professor essa região aqui na frente do anel na frente da espira ela vai atrair apenas polaridade sul de outro imã porque aqui na frente é norte se eu colocar um imã lá do outro lado se tivesse para como eu pudesse colocar um imã aqui atrás desse anel aqui já dentro da tela seria o polo sul então ele ia atrair o norte de um imã lembra que os polos inversos se atraem então toda essa região aqui na frente é norte ela vai provocar atração com polo oposto dela e toda essa parte de dentro da espira que está aqui atrás será sul beleza por que professor porque o norte ele aponta no mesmo sentido do campo magnético tá ele vai apontar no mesmo sentido do campo magnético como o campo aponta para fora da tela toda essa região aqui de fora é o norte da espira e toda a região de trás seria o sul da espira vamos agora para essa outra bora lá agora eu quero saber de vocês sobre essa outra espira aqui vou representar aqui para vocês o campo magnético dela de acordo com a corrente olha só a corrente ela está no sentido horário agora se a corrente está no sentido horário o campo magnético ele é um campo de entrada ou é um campo de saída vamos lá campo de entrada ou campo de saída de novo né Erison vou agora trabalhar olha só com a minha mão no sentido horário polegar no sentido horário para que o polegar esteja no sentido horário a minha mão ela tem que entrar na espira certo tem que envolver a espira do centro para fora dela do centro e aí eu pego o fio condutor por baixo né então o campo é de entrada aí você faz a bolinha com x dentro lembra que o x representa a entrada do campo magnético tá como se fosse uma flecha esse x representa os pelos né as penas que ficam na parte de trás da flecha a pontinha aqui ó o pontinho representa a ponta da lança então quando a lança está saindo você vê só a pontinha dela quando a lança está entrando você vê os pelos as penas na parte de trás né a gente já tinha combinado que era assim a representação do campo magnético beleza então quer dizer que nessa espira aqui B o campo é de entrada na espira A o campo é de saída perfeito show de bola professor e aí a polaridade aqui na frente dela vai ser o que agora a polaridade nessa região aqui de fora vai ser sul porque o campo está orientado para dentro então o norte vai estar lá dentro o norte vai ser a parte de trás da espira e o sul será essa parte aqui de fora certo então o campo magnético ele vai sempre orientar qual é o polo norte da espira se o campo está entrando o polo norte fica na face de trás da espira e consequentemente o sul fica na parte da frente se o campo está saindo o polo norte fica aqui fora que o campo está saindo e o polo sul fica do lado de dentro que é o lado contrário ao campo magnético certo jovens pode fechar a nossa telinha para a gente agora continuar e antes de continuarmos eu vou tirar a dúvida aí dos jovens perguntaram Gabriel André perguntou aqui questão de novo do sentido né se é no anti-horário a saída ou seja o norte fica na frente se for no horário é de entrada e o sul que fica na frente é isso viu Gabriel muito bem exatamente quando o campo está entrando o sul que fica na frente quando o campo está saindo é porque o norte que fica na frente certo Juliana Juliana Kelly o Iago também galerinha de Isaías Coelho fazendo parte aí da nossa aula galerinha de Conceição do Canindé né estava aqui presente na aula também desde o início um alô para a galerinha de Conceição do Canindé sempre presente nas nossas aulas o Jean Carlos Rodrigues está pedindo aí um alô para a Conceição do Canindé Baixa Grande do Ribeiro também está conosco Boqueirão do Piauí Conceição do Canindé Curral Novo Jacobina Jerumenha Pimenteiras Santa Cruz dos Milagres São Gonçalo do Piauí tem dois polos aqui também eu acho que são polos né tem o polo S de onde vocês estão falando aí a galerinha que está com a nomenclatura aí S no IPTV e Seduc P3 se for um polo coloquem aí o município e também a unidade escolar só para a gente falar com vocês para a gente interagir com vocês Ruth Souza também está aqui pelo YouTube certo Pantera e de que isso está presente no nosso cotidiano a Erika perguntando aqui como eu falei para vocês a gente está trabalhando com esses materiais mas as aplicações vão vir depois tá as aplicações elas virão depois onde é que essas aplicações elas estão associadas professor elas vão estar presentes jovens nos motores magnéticos como assim você vai possuir por exemplo um motor com a polaridade norte e um ímã aqui com a polaridade sul por exemplo então eu vou ter esses ímãs lado a lado e aqui no meio aqui no centro nesse motor eu vou colocar um espira um espira quadrada tá um espira quadrada o que que vai acontecer o que que vai acontecer eu vou ligar essa espira num motor esse motor esse motor ele vai fazer com que essa espira gire ou até o contrário ou até o contrário eu posso produzir movimento em um motor através desse processo de magnetismo como assim professor eu terei essa espira sendo girada pela atração magnética ora essa espira ela vai ter polaridade sul e aí ela vai ser atraída pelo norte do ímã e repelida pelo sul do outro ímã ora essa espira ela vai ter polaridade sul aí vai acontecer o processo inverso ela vai ser atraída pelo polo sul do ímã e repelida pelo polo sul do ímã e atraída pelo polo norte do ímã então jovens esse movimento de atração e repulsão contínuo vai provocar um movimento na espira e e essa espira vai fazer girar também o motor vai fazer funcionar o motor que fica ligado a ela aí você tem os motores magnéticos ok aí érico eu vou trazer eu vou trazer essas aplicações quando a gente estiver trabalhando o seguinte campo magnético pode produzir corrente elétrica aí eu vou trazer essas aplicações que é a chamada indução magnética tá indução magnética então essa é uma aplicação da espira você tem a aplicação dos solenoides também no nosso dia a dia como é que um solenoide funciona professor ele vai ser um aglomerado de fios circulares como se fosse um espiral de caderno e aí eu também coloco um imã perto dele aí lá na espira você também vai ter polaridade norte e sul dela dependendo do sentido da corrente elétrica aí você pode produzir uma aproximação desse imã que está perto dela ou uma repulsão tá Nerson liga a câmera aqui pra mim me põe na tela eu vou explicar melhor esse exemplo olha só jovens o exemplo que eu estou falando é o seguinte de um lado eu vou ter a espira ou vou ter um solenoide e do outro lado eu vou ter um imã certo o que vai acontecer vamos imaginar que esse solenoide aqui ele atrai o imã quando eles chegam perto o solenoide ele altera a natureza dele de atração o polo dele de atração e faz um polo de repulsão então esse movimento ele vai indo e voltando ele acontece no vem e vai e isso vai gerar uma pulsação sabe onde é que eu tenho esse processo num fone de ouvido então se você está assistindo essa aula ouvindo a minha voz por um fone de ouvido dentro do teu fone de ouvido está acontecendo isso ora o imã do fone de ouvido é atraído pela bobina ora ele é repelido então essa pulsação de vem e vai vai gerar o que nós chamamos de som por isso que os alto-falantes eles ficam vibrando quando a música está tocando porque ora o imã do alto-falante é atraído pela bobina ora o imã do alto-falante é repelido então ele fica nesse movimento de vem e vai então a aplicação prática desses fenômenos está aí está bom só que as aplicações a gente só vai ver mais na frente a gente precisa entender o processo como esse processo acontece para depois a gente trabalhar com as aplicações tá bom tem que ter né Gabriel tem que ter uma boa base quem mexe com eletrônica quem trabalha com eletrônica tem que saber muito de eletricidade e de magnetismo bastante bastante tá bom certo galerinha de boqueirão show de bola tranquilo jovens então vamos vamos continuar com certeza Gabriel com certeza por exemplo o TUT isso já foi até questão de Enem o TUT dos celulares ele utiliza circuitos elétricos se você tem você tem como ver se você tivesse a visão da telinha do teu celular por baixo você ia ver que tem vários circuitos elétricos aqui dentro nanocircuitos né circuitos bem pequenininhos e aí ele precisa realmente saber de eletricidade ah professor eu quero trabalhar com conserto de celulares pois lá no seu curso o curso de conserto de celulares você vai trabalhar a eletricidade professor tem como fugir da física não tem não tá professor eu vou fugir da física eu vou fazer enfermagem aí lá você tem biofísica e aí você vai trabalhar com os impulsos nervosos que a eletricidade que corre no teu corpo ela vai produzir os teus movimentos então quando eu penso ah eu vou movimentar minha mão esquerda quando eu pensei que eu quero movimentar minha mão esquerda o meu cérebro ele lança impulsos nervosos esses impulsos eles chegam no meu músculo da mão esquerda e eu começo a mover a minha mão esquerda tá não tem como fugir né Erika não tem como fugir tá não tem beleza jovens certinho bom meus queridos e aí pra facilitar pra ti eu trouxe esse resuminho tá que ele vai trabalhar o seguinte no sentido anti-horário pra corrente elétrica olha só a corrente elétrica se movendo no sentido anti-horário eu crio um campo magnético de saída não é isso que a gente combinou o campo magnético é de saída e consequentemente na parte central na parte frontal da espira eu vou produzir um polo norte certo agora se eu tenho corrente elétrica se movendo no sentido horário corrente elétrica no sentido horário o campo magnético ele é de entrada e a polaridade aqui da frente que eu crio é uma polaridade sul certo então não esqueça quando o campo é de saída eu crio aqui na frente uma polaridade norte quando o campo é de entrada eu crio aqui na frente uma polaridade sul perfeito certinho galerinha de coivaras show de bola vou te dar two minutes dois minutinhos para vocês e a gente volta já e aí eu vou te dar um por favor eu vou te dar um por favor eu vou te dar um por favor eu vou te dar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto